Parabéns aos atores do INSS. E agora eu quero reforçar as palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro. Parabéns para você aposentado, parabéns para você pensionista do INSS. No vídeo de hoje eu quero trazer sobre essas palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro. Explicar para você o que está acontecendo agora. Então gruda nesse vídeo e assiste para você entender. Porque tem muita gente na expectativa. Tem muita gente com problemas financeiros e quer saber o que está acontecendo agora. O presidente já dando os parabéns para as pessoas do INSS. E eu vou explicar aqui todos os detalhes. Eu vou falar de dois pontos importantes e dessa vitória que nós tivemos. Vou falar sobre o 14º salário e vou falar sobre a margem dos consignados nesse vídeo. Se esses assuntos são importantes para você, já assiste até o final. Depois eu vou colocar o vídeo completo aqui do presidente. Vamos falar também, vou mostrar aqui o vídeo do Paulo Guedes, se der também para vocês. Então segura a onda. Vai valer a pena você assistir esse vídeo aqui. Você vai ficar muito contente de saber o que está acontecendo agora. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, que vem ajudando os aposentados e pensionistas do INSS. Além de trazer as informações, com certeza lutando por mais vitórias. Assim como vitórias nós já tivemos aqui. É dessas vitórias que eu quero falar agora para você nesse momento. Mas estender a mão para você. Para você que é aposentado, pensionista, tem pessoas na família que são, que gostam de ter acesso às melhores informações. Que querem se sentir seguro, que querem se sentir também protegido. É nesse canal que você vai fazer parte, se você precisar. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você com essas informações e lutar também por você e pela sua família. Então faz, que nem a maioria das pessoas está fazendo. Que está realmente acordando para a realidade, que não está dando mais para viver assim. E se você quer mudança na sua vida também, faça parte desse canal. Dessa família maravilhosa, que é a família da João Financeira TV. Aperta o botão do Inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você vai estar ao meu lado. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças. E pode ter certeza que eu estou do seu lado. E juntos de coração, mais vitórias como essa nós vamos ter. Grande vitória que já tivemos também para começar a elaborar o assunto do vídeo de hoje. Mostrar o vídeo completo aqui do Bolsonaro e falando do 14º salário também. Quando lutamos muito a outra vez e quem já está aqui, coloca no comentário até para dar a prova social para as pessoas que duvidam. Quem já estava aqui no canal, quando estávamos lutando fortemente com a margem dos consignados. Quando eu estive dentro da reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, que nós vencemos os 5%. Coloca aqui, eu estava junto nessa luta. Quem já estava acompanhando o canal há mais tempo? Coloca aqui no comentário, quem já está no canal há muito tempo? Coloca assim, eu já estava junto. Vamos ver se tem bastante gente hoje que já está no canal. E se você é novo ou nova aqui no canal, escreve eu sou novo ou eu sou nova aqui no canal. Para nós fazer um termômetro de quantas pessoas são novas e quantas pessoas já fizeram parte dessa luta. Que já tivemos a grande vitória da margem dos consignados a outra vez. Agora, também para relembrarmos uma grande vitória que tivemos juntos aqui. É quando o deputado João Campos queria aumentar o limite de idade para tornar a pessoa idosa. Ou seja, passar de 60 para 65 anos. Quando ele lançou aquele projeto, eu achei um absurdo. E eu pedi para vários outros canais me ajudar aqui também nessa luta. Porque não dava para aceitar isso. Tirar direitos da pessoa idosa, que já está difícil a situação. Ia complicar mais ainda a vida do aposentado. Pense isso. O que aconteceu? O deputado reconheceu. Sentiu a pressão. Sentiu a nossa força e retirou o projeto. Foi mais uma gigantesca vitória que tivemos aí junto com os aposentados e pensionistas do INSS. Da margem dos consignados que se desenham agora, justamente porque o capitão Alberto Neto também sempre reforça a nossa defesa e luta muito e faz esforço, se reuniu já com o Onyx Lorenzoni. Gente, olha o que significa isso. Além do senador Luiz Carlos Reis, que eu não posso deixar de citar aqui, que conversou com o próprio presidente explicando o que precisava. de uma medida provisória e não de projeto de lei, foi muito positivo. O presidente entendeu, acatou o pedido e passou para a mão do Paulo Guedes aí. Realmente dá o ok. O Ministério da Economia dá o ok para o Bolsonaro assinar a medida provisória. Com o Onyx Lorenzoni, que agora é ministro da Previdência e Trabalho também. E o capitão Alberto Neto esteve reunido com ele. Já deu o parecer dele, já explicou para ele porque precisa. Reforça ainda mais o pedido de medida provisória da margem dos consignados. E voltando à margem dos consignados nos próximos dias, que é a nossa expectativa. E lembrando, gente, expectativa é diferente de uma realidade. Mas qual o motivo que o nosso presidente seria contra? Qual o motivo que o Ministério da Economia teria de ir contra a margem dos consignados? Coloca aí se você acha algum, gente. Se é nenhum, escreve nenhum no comentário. Qual o motivo que o Ministério da Economia e o presidente Jair Messias Bolsonaro seria de ser contra a margem dos consignados? Você acha algum motivo? Coloca aí no comentário. Pode dar a sua opinião se você acha nenhum. Porque é uma coisa assim. Você vai receber a margem na sua folha de pagamento e vai tirar o dinheiro quem quer. Vai positivar todos aqueles que estavam negativados da margem dos consignados e traz aí dinheiro para todos que precisam. Isso da margem, a gente já está com essa expectativa muito positiva para os próximos dias. Agora, sobre o 14º salário, a gente vai colocar aqui o vídeo também do presidente falando dessa vitória, dos parabéns, que é através da cobrança que a gente tem vitórias. Vamos colocar o vídeo do presidente aqui. Depois eu vou voltar para falar do 14º salário. Então, assiste o vídeo do presidente aí também. Como está aqui, eu fiquei emocionado com as palavras do... Eu não conhecia também, né? O José Carlos Oliveira, presidente do INSS, me disse agora que, acima de 80 anos, são um pouco mais de 5 milhões de brasileiros. A gente tem que se colocar no lugar dos outros para sentir realmente como aquela pessoa está nos vendo. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há duas semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida, é um ato de desumanidade. Com o que esse governo já tem e já fez, em especial no campo da informática, da digitação, não precisa disso. Parabéns aos atores do INSS, juntamente com o presidente Onyx, que tiveram essa visão. Para nós, pode não ser nada. Mas para quem tem que botar um parente com essa idade, muitas vezes, ele tem problemas. Outros fazem hemodiálise, tem várias comorbidades. E por que mais uma grande vitória? Entenda bem o que o presidente falou agora. Então, são dois detalhes que eu vou lembrar bem você agora, já vamos entrar no 14º. O que o presidente falou também, dessa grande vitória que cobramos muito. Pessoas que estavam acamadas, pessoas que estavam doentes, tinham que correr para o banco fazer a prova de vida. E isso já foi mais uma gigantesca vitória, porque não dava mais para aceitar isso. As pessoas têm que correr, às vezes, muitas vezes, com dificuldade extrema, já sem dinheiro, levar pessoas de maca para fazer a prova de vida. E com certeza, eu considero uma gigantesca vitória isso. Só que agora, outro detalhe do 14º salário, que eu preciso lembrar vocês também, para você que está acompanhando aqui, se não foi, já uma belíssima vitória. A primeira, vencer na Comissão de Seguridade Social e Família, que foi aprovado o 14º salário nessa comissão. Na segunda comissão, na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação. Eu estive lá dentro de Brasília, ajudei a formular o relatório do 14º salário e aprovamos mais uma vez com muita dificuldade. Só que agora, quando chegamos na CCJ, começa muita gente a falar aí, ah, não vai sair, não tem chance nenhuma. Então, se você acredita nem na sua sombra, ou se você não acredita nem na sua sombra, então, não lute mais. Fique parado aí. Agora, se você quer se unir, há pessoas que sabem que é difícil, que têm algumas chances ainda de sair esse 14º salário, porque o presidente está acordando para o mundo. Ele sabe que ele tem que olhar para o aposentado e o pensionista. Eu quero que você esteja inscrito nesse canal para lutar, para entender que agora falta aprovar na CCJ e para o Senado Federal, que temos muitas chances agora, nos próximos dias ainda, do 14º salário. Você pode estar junto com outras pessoas, que nem você, que tem dificuldades nos grupos do WhatsApp. Entre aqui nos grupos do WhatsApp, se você quer lutar, se você quer fazer a diferença. Mas se você quiser ficar parado, sentado na sombra, sem fazer nada, ou acreditando naqueles canais que dizem que não tem chance nenhuma, que não existe viabilidade nenhuma. Então, fica lá. Mas eu estou aqui para lutar por você e para poder ter a chance, poder ter a chance de ter outra grande vitória, de pagar esse 14º, mesmo sabendo que temos dificuldades. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Eu vou continuar aqui lutando, trazendo notícias, ligando, e se for preciso, ir até Brasília, porque eu gosto muito de você e da sua família e das pessoas que têm dificuldades. É isso que eu faço aqui no canal. É lutar e defender. Obrigado. Um abraço no seu coração.